Vamos ver agora o que os astros reservam para gêmeos em janeiro. Antes, porém, aquele recadinho, hein? Se você quer comprar as nossas revistas, elas estão em todas as bancas da cidade com previsões para 2019. Quer receber no seu celular ou no seu computador? Então entra no meu site, ojombidu.com.br, clica na loja e compre previsões anuais para o seu signo por apenas R$ 14,90, tá? Amor. Olha, gêmeos, enquanto Marte revela atração forte por alguém do seu ciclo de amizades, Vênus, o planeta do amor, aponta surpresas na paquera com pessoa ligada ao seu trabalho, é, especialmente nos primeiros dias, valeu? Um lance recente pode virar namoro sério na segunda quinzena. No romance, período de muita sintonia e de muita cooperação também. Preocupação com trabalho, hein, gêmeos? Pode atazanar em alguns momentos, mas, felizmente, né? Os atritos serão passageiros. Nas transas, o período é ideal para falar das fantasias e realizar os seus desejos. Mercúrio, Mercúrio vai estimular você, gêmeos, a vencer obstáculos e diz que é hora, sim, é hora de reforçar a dedicação, tá? Quem está sem emprego pode arranjar uma vaga na segunda quinzena. Nas finanças, seu sexto sentido pode ajudar nas decisões, mas não convence aventurar em dívidas, empréstimos ou situações que envolvam riscos, tá? Aguarde um momento melhor que pode rolar a partir do dia 20. E não se esqueça, hein, todo dia eu espero você lá no meu clube, o Clube João Bidu com o horóscopo diário mais completo do Brasil e muitas outras atrações. É só clicar aqui, ó, e conhecer as vantagens de fazer parte do meu clube, valeu? Agora a sua sorte em janeiro, gêmeos. Números 17, 37 e 40. As cores roxo e verde. E os bichos borboleta e galo. Gostou? Então manda para a sua amiga, manda para o seu amigo do WhatsApp. Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte. Tchau. Tchau. Tchau.